Olá, apareceu. Você tem noção do que que é isso aqui decolando, é uma bomba atômica mesmo. Vamos pôr o baixo dela, vamos? Vamos pôr o baixo dela, vamos? Vamos pôr o baixo dela, vamos pôr o baixo dela. Vamos pôr o baixo dela, vamos pôr o baixo dela. Vamos pôr o baixo dela. Vamos pôr o baixo dela.